Cara, o Alan Patrick hoje, no futebol brasileiro, é o melhor meio em atividade. Está jogando mais do que o Veiga, está jogando mais do que o Rasca. Repito, no recorte das últimas semanas. O Alan Patrick está arrebentando. Tirar o do Internacional hoje custaria 5 milhões de euros. Esse é o valor da multa recisória. Não é um valor estratosérico, estamos falando de 26 milhões de reais. O problema é que é um atleta de 32 anos de idade. Sobre o 10 do River, Manuel Lanzini. Ah, super conhecido, né? Já veterano, jogou muito tempo no West Ham. Acabou de ser contratado ou recontratado. Ele estava fora. Ele tinha saído do River em 2014, jogou no Aljazeera. Depois teve entre 2016 e 2023 no West Ham. Não acredito que o Lanzini venha jogar no futebol brasileiro. Só para lembrar, o Lanzini teve a opção de se mudar para qualquer clube de futebol no Brasil há poucos meses atrás. Mas optou pelo River Plate por conta da relação. 30 anos de idade. Estou vendo no Transfer Marketing que ele está avaliado em 5 milhões de euros. Em recente entrevista ao portal Globo Esporte, o presidente Jorge Salgado revelou o que acontecerá caso a queda não seja evitada. Contudo, o trabalho da SAF terá um impacto direto, com nomes importantes sendo demitidos do clube. Do ponto de vista acionário não tem nenhum. Agora, se o Vasco é rebaixado, tanto o diretor de futebol como o CEO são demitidos. Automaticamente, eles podem estar fazendo uma gestão espetacular, o diretor de futebol do Vasco e o CEO do Vasco são demitidos. Neste contexto, Salgado está apontando que o atual executivo de futebol, Paulo Brax e o seu da SAF, Lúcio Barbosa, são os primeiros a serem mandados embora, caso o pior aconteça na colina. Tal fato, está no regimento da gestão vascaína. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.